Legal. Está aí, quem está nos vendo e ouvindo sabe que é uma oportunidade para você, então, operador de direito, advogado, advogada, sabe que esse é um tema que é muito pouco explorado. Não estamos dizendo que não tenha, até porque todos esses crimes administrativos, problemas administrativos que vão ser enviados para efeitos penais precisam ser defendidos e os advogados estão aí. Mas o que a gente precisa é ter mais discussão, mais livros, mais conteúdos como esse e outros mais. Mas eu tenho uma dúvida muito grande. Uma vez, numa aula de direito, um professor me corrigiu e falou não existe direito aduaneiro, não existe. Tem o decreto-lei 37 de 1966 e mais uma enxurrada de instruções normativas e você se vira com essas normas, digamos, em níveis inferiores e não tem. O que tem é, ainda não falou nem tributário, o que tem é um direito empresarial. Bom, eu não concordei muito com aquilo, mas o momento não era lá para discordar ou concordar. Mas aí agora eu quero puxar, porque o nosso tema aqui, nosso bate-papo é o dolo no direito penal aduaneiro. O direito penal é um só, né? E o meu professor lá falou que não existia direito aduaneiro, apesar do livro do Solon aqui já trazer esse tema, um curso de direito aduaneiro. Quem está nos vendo ou ouvindo, como é que você desfaz essa confusão? Tem direito penal aduaneiro ou não é bem assim? Sobre essa questão, se existe ou não direito penal aduaneiro, o que eu posso te dizer é o seguinte. Existe, talvez, por alguns professores, alguns estudiosos um pouco mais tradicionais, uma classificação mais antiga, mais tradicional, e aí quando eu digo antiga, eu não estou querendo dizer de ultrapassado, mas porque antigamente... Conservadora, né? Conservadora. Antigamente se separava o direito em direito civil, direito... Seu professor ainda te disse empresarial, né? Mas antes era comercial que se chamava. Direito civil, direito comercial e o direito penal e o direito administrativo, que são as grandes categorias ali, né? Só que dentro de cada categoria do direito, até para facilitar a produção científica, a criação de grupos de estudo, o desenvolvimento de uma área, são criados e nomeados novos subgêneros. Então, dentro do direito civil, a gente tem, por exemplo, o direito de família. Ah, o direito civil é muito amplo. A gente pode falar de contratos e pode falar de uma pensão alimentícia. Tudo é direito civil nesse sentido. Responsabilidade, indenização por dano moral, por dano civil, tudo está dentro do direito civil. Então, quando você quer tratar... Ah, eu quero estudar direito civil, mas eu quero ser especialista em contratos. Você provavelmente vai se apegar mais a essa área e vai estudar. Então, é importante que essa categoria de contratos exista. Assim também funciona no direito penal. O direito penal é um só, sim, ele é uma grande categoria. Porém, dentro do direito penal existem tipos de crimes diferentes. Existem os crimes contra a vida, como é o caso do homicídio, incitação a suicídio. Existem os crimes contra o patrimônio, como é o caso do roubo, do furto, do latrocínio. Existem crimes contra a ordem econômica, o grande exemplo da sonegação. E essa categoria do direito penal aduaneiro, de fato, assim como o seu professor te falou que não existe esse direito aduaneiro, mais críticas existem ainda as pessoas que criam essa categoria do direito penal aduaneiro, que é como se fosse dois níveis abaixo na tabela de especificação, né? Então, nesse sentido, existe sim essa categoria, mas eu entendo que a importância dela não seja só formal, de criar uma categoria por criar. A importância é para a gente diferenciar a atuação do advogado, porque quando ele vai atuar dentro do direito penal aduaneiro, ele precisa, além de conhecer as normas do direito penal, processo penal, conhecer também os procedimentos aduaneiros, conhecer também o que faz cada figura dentro da importação, dentro da exportação, dentro das atividades, por exemplo, do desembaraço, da receita federal, da atuação dos auditores fiscais. Então, um advogado que só conhece o direito penal e o processo penal, ele pode conseguir se virar dentro de um caso de um crime aduaneiro. Mas se ele conhece também um pouquinho, mesmo que de forma mais superficial, ele já tem uma vantagem. E se ele conhece de forma mais aprofundada o direito aduaneiro, então ele está muito mais à vontade para trabalhar dentro dessa área, utilizando conhecimentos das duas áreas combinadas. Então, é possível sim se falar na existência de um direito penal aduaneiro, por mais que algumas pessoas rejeitem um pouco essa classificação. Mas eu entendo que é plenamente possível. É, a rejeição ao novo, você pega duas vertentes ali, o que é novo e o conservador, e eles vão tendo atritos até que a coisa caminhe sozinho. E aí 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 Tchau.